Estão prontos pra jogar! O prefeito comprou um novo brinquedo para o parquinho! Vindo lá da Coreia! Ela já chegou e vocês podem brincar no recreio! Êêê! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Brinquedo novo! Estão liberados para o recreio! Jaca Torta! É uma boneca! Que coi isso? Boneca de menina! Te digo que isso não é verdade! É! Meninos também brincam de boneca! Mas como vamos brincar de casinha com uma boneca gigante? Eu vou ser papai! Eu vou ser papai! Toma! Você tem que se comportar! Jaca Torta! O Drongo está imitando o pai dele! Esse pai do Drongo era um homem ruim! É! Eu não sou uma boneca! Sou um robô pra jogar batatinha frita! Um, dois, três! Uau! Bolentinha frita! Um, dois, três! Uau! Bolentinha frita! Um, dois, três! Não Drongo! Bananinha frita! Um, dois, três! Que coisa! É peixinho frito! Dois, três! Batatinha frita! Um, dois, três! Batata! Barata! Ah! Entendi! Baratinha frita! Um, dois, três! Ah! Que pena que o senhor Sosa não está aqui pra brincar com a gente! Ah! Batatinha frita! Batata! Batata frita! Um, dois, três! Acabou o recreio! Ah! Jaca Torta! Nem conseguimos jogar Baratinha Frita um, dois, três! Acho que essa boneca veio estragada! Te digo que deve estar faltando um parafuso nela! Ué! O que é isso? Eu sou o novo brinquedo! Mas eu tinha comprado um balanço! E não tem devolução! Ah! Olá, Blubanautas! Lembrem de procurar no nosso canal do YouTube Toda segunda, quarta e sexta-feira Por novos episódios de Mongo e Drongo!